Quase, se não tem a tarda barreira, o carro, se fosse inclusive aquelas barreirinhas que ainda se apresentam em algumas pontes, na primeira totoseada, emborcava pra dentro do rio Tietê, barreira reforçada. Thaís Abacelos, já identificaram qual foi o problema, o mal que gerou esse mal súbito do motorista, que passava pela ponte, indo de Pederneiras pra Itapuí, indo no sentido Jaú? Essa informação a gente ainda não tem, Rodrigo, apenas a gente sabe que houve um mal súbito neste condutor e quem assumiu a direção do veículo neste momento foi a mulher dele que estava no banco do passageiro. Inclusive, essa imagem que registrou, o momento em que o carro sai da pista ali, fica desgovernado, bate na defensa metálica, pode ser este o momento em que realmente ele perdeu a consciência e teve esse mal súbito. Tanto que a hora que escora ali, que bate na defensa metálica, o veículo já volta muito mais brusco pra pista, né? Então pode ser que nessa hora foi quando a mulher dele também colocou a mão no volante pra poder voltar pra pista. Essas são as imagens que foram registradas ontem na rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, sobre a ponte Rio Tietê, na altura de Itapuí, por volta das 4 horas da tarde. As câmeras de segurança estão mostrando aí o momento em que esse casal que estava na dublô acontece aí, esse que poderia ter sido um acidente muito mais grave, inclusive com a queda deste veículo e do casal que estava dentro dele, dentro do Rio Tietê. E olha só, Rodrigo, mais pra frente dessa imagem, a gente não tem o registro, mas há informação de que a dublô atingiu a lateral de outro veículo e esses dois veículos pararam metros à frente. E a polícia rodoviária estava fazendo uma fiscalização neste momento pela praça de pedágio, próximo a Itapuí, visualizou o ocorrido e foi em direção ao local, em direção ao veículo. Quando eles chegaram ali, já encontraram o condutor em mal súbito, sem consciência, dentro do veículo. A hora que eles retiraram, tiveram que fazer massagem de ressuscitação cardiopulmonar e foi aí que, alguns minutos depois, ele recobrou a consciência. Eles aguardaram, portanto, a chegada do resgate e este homem foi conduzido ao pronto-socorro de Jaú, onde passou por atendimento médico. Apesar desse susto enorme, não houve vítimas, nem no outro veículo que foi atingido por essa dublô. Mas você imagina como a tragédia poderia ter sido grande a partir dessas imagens aí registradas ontem à tarde na rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, na altura de Itapuí. Rodrigo. Rodrigo.